Minha gata tava bolada com os problemas que a minha sogra Eu não gosto de te ver triste E nem quando tu chora eu vim com os papos de futuro Pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Relaxa na pica, relaxa na pica 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 Relaxa meu bem, relaxa meu bem, relaxa meu bem Essa vai ser a melhor noite que tu passou com alguém Relaxa meu bem, relaxa meu bem, relaxa meu bem Essa vai ser a melhor noite que tu passou com alguém Minha gata tava bolada com os problemas que a minha sogra Eu não gosto de te ver triste E nem quando tu chora eu vim com os papos de futuro Pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na baixa, na baixa, na baixa, na bela Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na baixa, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na baixa, relaxa na pica Relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa no bem Relaxa meu bem, relaxa meu bem Essa vai ser a melhor noite que tu passou com alguém Relaxa meu bem, relaxa meu bem Relaxa meu bem, essa vai ser a melhor noite que tu passou com alguém